Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos ao Bookshop Tour! O vídeo de hoje é, finalmente, o Bookshop Tour 2022, sobre essa belezinha aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Muita gente tava pedindo e vocês sabem que todo ano eu realizo um tour pela minha estante. Pra quem nunca viu ou ouviu falar de Bookshop Tour, ele é realmente um tour pela estante, onde a gente vai passar livro a livro, pra poder mostrar pra vocês todos os livros que eu tenho na estante no momento. Ele também é um verdadeiro spoiler do Bookshop, que tá vindo por aí, que reúne os livros de julho e agosto, então tá tudo já organizado na estante. Ultimamente, eu tenho mantido a minha estante muito bem organizada. Claro, desde que eu doei os livros, desde o processo de reorganização, a quantidade de espaço que eu tenho na estante agora, vocês vão perceber durante todo o livro que esse processo de organização deu muito certo, e tá me fazendo muito bem como leitora, como produtora de conteúdo. Tem facilitado também ali na minha jornada, nesse processo de colecionar e organizar os meus livros na estante. Pra quem não sabe, a minha estante é organizada por gênero, e alguns gêneros ocupam colunas inteiras, né, como a Fantasia, e alguns gêneros como Trilly e Suspense, que ocupam apenas uma prateleira. Além disso, eu também tenho não-ficção, então vocês vão conhecer cada pedacinho da minha estante, livro por livro, desde a coleção que eu tenho do Intrínsecos, até o finalzinho ali, que é o último livro que eu guardo na estante. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora começar! Bem, gente, eu vou começar aqui em cima com a minha prateleira do Intrínsecos, que infelizmente não vai crescer mais, porque o Intrínsecos está encerrando as suas atividades agora em setembro, então vai ficar por aqui mesmo, acho que tem só mais uma caixinha pra chegar, então vamos começar. Primeiro livro do Intrínsecos aqui que eu tenho é o Roxo, que é a nossa parte de noite. Eu poderia mostrar um por um por dentro, mas não tem como fazer isso agora. O segundo é A Vida Mentirosa dos Adultos, A Última Festa, O Livro Delíbero, Susa Não Quer Saber do Amor, A Troca, Rede de Sussurros, Um Lugar Bem Longe Daqui, O Que Aconteceu com a Anne, A Dança da Água, Uma Dor Tão Forte, Recursão, Os Prós e Contras de Nunca Esquecer, A Lista de Convidados, Os Segredos que Guardamos, A Outra Garota Negra, A Segunda Vida de Missy, As Outras Pessoas, A Metade Perdida, Adultos, A Casa Holandesa, Hamlet, Daqui Para Baixo, Território Lovecraft, Esse Aqui Não Vejo Ninguém Falando Bem, A História de Shug Ben, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, A Família Mandible, O Enigma do Quarto Meia 2-2, O Construtor de Pontes, O Desaparecimento de Stephanie Mailer, Patinco, A Camareira, Água Fresca para as Flores, inclusive muitos livros do Intrínseco estavam em boas ofertas em e-book na Book Friday, Um Caminho para a Liberdade, A Última Coisa que Ele Me Falou, Forward, Os Abismos, O Palácio de Papel, Na Estrada com o Ex, A Influencer, Depois eu me esqueci que eu tinha que subir para organizar e colocar os últimos três intrínsecos que chegaram, e aí eu coloquei aqui para mostrar no Bookshelf Tour, já que é o lugar fixo deles. Aí continuamos aqui com As Vitoriosas. Ai, tá acabando intrínsecos! A Estrada Lincoln, e o penúltimo que chegou que é Confiança, que é a caixinha 47, a caixinha de agosto, e a última é a 48 de setembro. Agora a gente vai para a Wish. Depois da doação, eu doei acho que uns três livros da Wish. Eu fiquei com esses aqui, que vocês estão vendo, a tag também. E vou começar mostrando aqui, que é os melhores contos de fadas celtas, inclusive entrou em pré-venda os asiáticos também. Então estou muito ansiosa para ter também, para ler contos de fadas em suas versões originais. Arrumei aqui rapidinho, aí vim para o Contos de Fadas Nórdicos. Que é na doação, essa prateleira eu não arrumei, né? Mas não tinha muita coisa para fazer, é só reorganização mesmo. A Princesinha, que eu estou louca para ler, esse aqui eu comprei na pré-venda. A Vida e Aventuras do Papai Noel, que vai ser uma leitura do Natal desse ano. The Five, que eu já vi muita gente falando bem no TikTok. A Dança da Floresta, A Princesa e o Goblin. O Natal dos Fantasmas, esse aqui é uma edição lindíssima, que vem dentro de uma caixa, lindíssimo. Abril Encantado. E agora a gente vem com a tagzinha. O primeiro da tag é do Matt Hague, a Biblioteca da Meia Noite. Essa edição é lindíssima, recomendo demais. Aí eu tenho a Autobiografia, também lindíssimo. E o da Mia Couto, mapeador de ausências. Lindíssimo também. E aí tem alguns nacionais que eu deixo aqui em cima, que eu vou começar a tirar aqui. O primeiro aqui é Sara Fidelis, Teceu, Sombras do Passado. Os Doze Signos de Valentina, da Raitavares. Sociedade Eleita, da Carla Paz. O Inverno das Fadas, da Carolina Munhoz. Além da Terra Secreta, do P.G. Hadrey. O Reino das Vozes, que não se calam, da Carolina Munhoz, com a Sofia Abraão. Drama e Lama, da Larissa Rumiansef, que é maravilhoso. E por último, os Quase Completos, do Felipe Barbosa, que ganhou o Prêmio Pólin de Literatura, que eu sou apaixonada. Aqui tem Puliquim de Ussu, da Gabi Brandalize. Lindo demais. E eu esqueci dessa edição da tag que tava aqui no canto, que eu gostaria que vocês tivessem aqui. Que eu acho lindíssima também. Aí aqui tem meu aparadorzinho da Tramabox, que eu acho a coisa mais fofa. Que eu recebi deles quando eles lançaram o Tramabox. E aqui em cima também tem meu prêmio Mículo Influenciadores Digitais 2021. Que eu sou muito orgulhosa de recebê-lo. Então, finalmente, vamos descer e começar a falar das fantasias. Vamos começar aqui com, como sempre, na primeira... Eu chamo de primeira prateleira porque lá em cima, gente, é um andar extra. E aí eu coloquei, mas... É aqui que realmente a fantasia começa. Então, a gente tem aqui a Saga Crepúsculo, que eu não vou tirar um por um, porque todo mundo conhece. Lógico, o Sol da Meia Noite, porque ele é um lançamento um pouco mais recente. Então, acho que, inclusive, esse é só o segundo bookshelf tour com ele. E, ah, eu amo demais. Aí tem a série Fallen, que eu perdi o segundo livro. Então, vocês vão reparar aí. Fallen, Paixão, Éxtase, que é o quarto, mas aqui tá como o terceiro. E o Apaixonados, que é uma série de contos que eu amo maravilhoso. Depois disso, a gente tem a série Rushy Rush, que é o amorzinho da minha vida, com Sussurro, Crescendo, Silêncio e Finally. Ele, Finale, como você prefere pronunciar. Aí tem Hospedeiro, Retorno, da Stephanie May, que é um ficção científica, mas eu deixo aqui pra conectar a autora, né? Já que é um livro bem antigo. E esse aqui é o único livro que eu tenho da trilogia da Queda dos Anjos, que eu perdi o 1. Acho que eu perdi, gente. E aí, até hoje, eu não comprei o 1 de novo pra repor o 3, mas eu quero continuar e talvez eu leia no e-book mesmo. Aí vem a Saga Lux, que, meu Deus, eu sou apaixonada, vocês sabem disso. O primeiro é Obsidiana, o segundo é Onix, terceira é Opala, o quarto é Originais, que tem um blurb meu aqui atrás, que eu sou apaixonada, muito orgulhosa. E Opostos, que é o último. Mas aí a gente também tem o Prequel, barra spin-off, que é a estrela mais escura. Eu ainda não li e provavelmente eu vou ler mais pra frente. Mas é da Jennifer L. Armitroth, gente, esses livros aqui, que todo mundo conhece ela de sangue e cinzas mais atualmente. Aí vem a série da Alison Noel, Sonhos. Esse aqui é o livro 1. Eco, Místico e Horizonte. E aí vem a Trace Wolf, que é a Minha Vida, né? Quarto livro vai sair agora, em novembro, pela Astral. O primeiro é Desejo, Segunda é Paixão, Terceira é Cobiça. Recomendo demais, gente. Por favor, leiam esses livros. Aí, Predestinados, da Josephine Angelini, que, meu Deus, como que a Intrínseca não lançou as sequências? E hoje em dia tá super na moda de novo, que é a romance com mitologia grega. Ai, saudades. Angels Blood, que vai ser relançado agora, mês que vem. E aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou receber as novas edições. E eu tô muito ansiosa pra ler a sequência. Pra quem não sabe, é a romance rote com anjo. A gente tem A Academia de Vampiros, que, glória a Deus, a HarperCollins está relançando. E aqui tem mais alguns livrinhos. Aqui tem Victoria Schwab, esse lançamento bem antigo dela, que é A Guardiã de Histórias. E A Guardiã dos Vazios, que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Vampiros Nunca Envelhecem, o novo lançamento da galera. E é uma coletânea de contos que reúne vários autores. Na verdade, são vários contos com vampiros. E o último é Todos os Santos Malditos, da Maggie Schvatter. E agora a gente vai descer pra continuar. E vamos falar de Cassandrinha. Como que eu faço? Eu organizo Cassandra Clare, gente, pela ordem cronológica na estante, eu acho. Só que, tecnicamente, nem sempre. Aqui no final, por exemplo, tá as últimas horas, que deveria vir depois. Mas é porque eu fui me acostumando com essa ordem com o passar do tempo. Então, eu vou preferir sempre deixar assim. Ok? Vou começar aqui com as peças infernais. Quem quiser saber a ordem pra ler Cassandra Clare, tem post no Instagram e tem vídeo lá no TikTok também. Anjo Mecânico, primeiro aqui. O segundo é Príncipe Mecânico. E o terceiro, Princesa Mecânica. Aí agora a gente segue com Instrumentos Mortais Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Depois disso, tem alguns continhos aqui. Tem o livro do Conto da Academia dos Caçadores de Sombras. Tem o Códex dos Caçadores, que até hoje eu não li. E assim, eu não sei se eu tô muito interessada em ler isso agora. Se fosse pra ser lido, teria que ser mais antigamente, assim. Acho que perdeu a hype desse livro. Mas quem é fã e vai começar a ler Cassandra Clare agora é recomendável. As Cônicas de Bane, Artifício das Trevas com Dama da Meia-Noite, O Senhor das Sombras e Rainha do Ai e da Escuridão, que eu acho maravilhosa essa trilogia. Eu não vejo as pessoas favoritando essa trilogia como elas fazem com as peças infernais. Mas pra mim, é a melhor trilogia da Cassandra Clare até hoje. Lógico que eu ainda não li as últimas horas pra falar. E aí, aqui, uma história notável dos Caçadores de Sombras, que é esses livrinhos com fotos de personagem, a linguagem das flores deles. Os Pergaminhos Vermelhos da Magia que até hoje eu não li, gente. Eu tô vendo aí quando vai ser esse momento. Talvez seja quando saiu três. Eu não sei, vou ver ainda. Corrente de Ouro, que eu vou ler assim que sair o terceiro. Corrente de Ferro e Os Espinhos saem ano que vem. Aí aqui tem Lenny Taylor com Feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas e Sonhos com Deuses e Monstros. Aí tem aqui Me Estranho e Sonhador. Foi uma compra mais recente e a música dos pesadelos que eu quero ler pra fazer o vídeo veredito deles. Mais um pouquinho de Vichuobi com Tom Mais Escuro de Magia, O Encontro de Sombras e Vilão. Finalmente aqui, a gente tá na prateleira da Sarinha. A organização dos livros aqui é pro lado iconológico. Primeiro é A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tembestades, Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas. Eu sempre coloco Tog na frente de Acotá, porque meio que foi a série que ela começou a publicar o trabalho dela. Mas na leitura, eu sempre recomendo Acotá primeiro, porque eu acho o Tog melhor. Então, você começar com o menos bom é uma ideia que pode funcionar pra maioria dos leitores. Aí vem Corte de Espins e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruína, Corte de Gelo e Estrelas, Corte de Chamas Prateadas. Aqui tem as edições de luxo, com Corte de Espins e Rosas, nesse tom aqui. Aí vem Corte de Neve e Fúria nesse tom azul. E em breve vai sair o 3, que é o roxo. E aí a série Cidade da Lua Crescente, que começa aqui com O Casa de Terra e Sangue e O Casa de Céu e Sopro. Acabando Sara, a gente tem alguns livros de fantasia aqui meio que aleatórios porque eles não têm suas sequências ou ainda não saem no Brasil. O primeiro deles é A Sociedade de Atlas, aqui A Ponte Entre Reinos, Três Coroas Negras, A Caçadora de Dragões, O Herói Perdido, do Rick Riordan, e a série do Luke Arnold, aqui o primeiro, que é O Último Sorriso da Cidade Partida, e a sequência que saiu agora, que é O Caso do Homem Morto no Fosso. Aqui embaixo é o Harry Potter, com Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Horda e da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Aqui tem as edições novas que eu tô adquirindo ainda, tá em andamento. O primeiro é A Pedra Filosofal, e aqui a Câmara Secreta com as edições da Grifinória, porque é a minha casa em Hogwarts. Esse aqui que eu não sei porque eu ainda tenho porque eu tô com zero vontade de ler é Os Animais Fantásticos e o roteiro original. E aqui a gente tem um box dos livros de quadribol, né, os livros extras. Eu acho que todo mundo conhece. O primeiro é Animais Fantásticos e Onde Habitam. O segundo é Os Contos de Beedle Bardo. E o terceiro é Quadribol Através dos Séculos. Teve uma fase, gente, que eu só pensava em Harry Potter na minha vida, meu Deus. E foi justamente quando eu comprei esse box. Continuando, a gente tem Percy Jackson. O primeiro é O Ladrão de Raios. Segundo é Mar de Monstros. Terceiro é Maldição do Titã. Quarto é A Batalha do Labirinto. E o quinto é o último Olimpiano. Dessa série falta ler Os Últimos Dois pra continuar esse universo aí que eu amo demais. E aí vem As Crônicas de Nárnia. Eu já li esse aqui que é O Sobrinho do Mago. E falta ler o restante, que é O Leão, A Feiticeira e o Guada-Roupa, O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Cáspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. E aí aqui a gente tem um box de desventuras em série que, meu Deus, do Lemon Snicket que eu comprei. Acho que foi ano retrasado. E acho que eu fui no Black Book do Sub mostrar pra vocês agora. Vamos começar aqui com o primeiro que é o mau começo. O da Sala dos Répteis. Terceiro, Lago dos Sanguessugas. Quarto, é Serraria Baixo Astral. O quinto, é Inferno no Colégio Interno. O seis, é o Elevador Sats. O sete, é a Cidade Sinistra dos Corvos. O oito, é o Hospital Hostil. O nove, é o Espetáculo Carnívoro. O dez, é o Escorregador de Gelo. O onze, é a Gruta Gorgônia. O doze, é o Penúltimo Perigo. E o treze é o fim que eu tive que tirar do box pra vocês, pra conseguir tirando. Mas, ele é o maiorzinho da série. Começando aqui, a gente tem A Rainha Vermelha e outros livros de fantasia. O primeiro aqui é A Rainha Vermelha. Segundo, A Espada de Vidro. Terceiro, A Prisão do Rei. Quarto, Tempestade de Guerra. E o 4.5, O Trono Destruído, que eu não tive coragem de ler até hoje. Mas eu vou ler um dia. Aí a gente tem esse livro de contos aqui, que é Coroa Cruel. E a nova série da Victoria, que cara, esse livro eu achei muito chato, que é Destruidor de Mundos. A Maldição do Tigre. Não se enganem com esses posts de em cima que eu comprei da Ana Karu. Então, eles já vieram assim, mas eu ainda não li. Eu prometo que eu vou ler, gente. O primeiro é A Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre e O Destino do Tigre. Pertinho aqui tem Uma Chama e Três Cinzas, Uma Tosta na Escuridão. Eu amo esse livro demais. O Assassino nos Portões. E o quarto e último que falta ler da série Um Céu Além da Tempestade. E aí eu faço o veredito oficial da série pra vocês. Elim Bardugo. O primeiro aqui do boxe novo é Sombriossos. Acho lindas essas artes maravilhosas. O segundo é Sol e Tormenta. E o terceiro é Ruína e Ascensão. Continuando aqui, a gente tem Six of Crows e Crooky Kindle. Ainda falta ler o Crooky Kindle dessa série. E o King of Scars, que é o retorno aí da série como protagonista do Nicolai. O Nonacaso ainda não tive coragem pra ler, gente. Muita gente já falou mal dessa série. Então, eu tô na dúvida aqui. Aí tem o Livro dos Santos, né? A Vida dos Santos, que na verdade são vários personagens grixas que fizeram sucesso ao longo da história nesse mundo. Aqui a gente segue com A Rebelde do Deserto, que eu ainda não li, gente. Eu tô com muita vontade de ler, mas eu ainda não li. A Traidora do Trono. Eu acho essas capas lindíssimas. Seguindo, tem A Maltão do Vencedor, que eu sei que muita gente gosta, mas eu não vejo muito TikTok falar. E O Crime do Vencedor. Continuando aqui, chegou um novo, gente, que é Os Escolhidos da Veronica Roth. Saiu pela Intrínseca e ele parece que é uma fantasia com ficção científica, uma série nova. E aí, seguindo aqui, a gente tem Os Prazeres Violentos, da Chloe Gong, O Feitiço dos Espinhos e O Nome do Vento do Patrick Ralfus. Descendo aqui, a gente tem mais um pouquinho de fantasia. Aqui tem Holly Black, o primeiro é o Tiffy dessa trilogia nova dos contos de fadas modernos que ela tá lançando. E eu só vou ler quando eu ler Os Povos do Ar, gente. O Segundo é Valente. Lançamento novo na Suma que chamou muito a minha atenção que é Para o Lobo. O Segredo do Oceano, Everless. E Os Noivos do Inverno que muita gente fala muito bem, mas eu ainda não li. Aqui, perfeito pra quem é fã de Trono de Vidro, né, gente? A Cidade de Bronze. E O Reino de Cobre. Eu ainda não tenho Império de Ouro porque ele tá um rim, mas em breve. Seguindo aqui, a gente tem Tolkien com Hobbit. E aí, O Senhor dos Anéis, né, gente? Dentro desse box de luxo eu comprei já tem uns dois anos, três anos, que é O Senhor dos Anéis parte 1, O Senhor dos Anéis parte 2 e O Senhor dos Anéis parte 3. Belíssimo, inclusive. Aqui, O Império do Vampiro do Jay Kristoff e eu nunca leio o Jay e provavelmente vai ser a minha primeira leitura dele, tá? Entre ser essa aqui ou Nevernight. E aí, gente, Outlander, dono da minha vida todinha. O primeiro aqui é Outlander, A Libélula no Amba, O Resgate no Mar, Os Tambores do Outono, A Cruz de Fogo, O Sopro de Neve Cinzas com essa Jack T Nova que saiu, Ecos do Futuro e Escrito com o Sangue do Meu Coração e tem um espaçozinho aqui guardado pro nono que vai sair em novembro. E agora, bora pra última prateleira. Aqui tá uma mistura. Além de ter distopia, tem thriller e tem um pouquinho de não ficção. Por quê, gente? Última prateleira é o cantinho onde as coisas nunca estão 100% e isso é porque tem muito livro e as prateleiras tem uma divisão muito limitada. Então, a gente acaba misturando o mesmo e vamos começar. É a série Chilhaça-me que eu tô pra ler um tempinho de reler, na verdade, e ainda não aconteceu. Fiquei arrumar aqui que tava desorganizado. Inclusive, várias pessoas falaram pra mim no Stories é Libertame. O terceiro é Incendeia-me. O quarto é Restaura-me. E aí, eu não tenho mais o resto, gente. Vamos pra sequência aqui que é o ceifador, a nuvem e o timbre que nunca chegou a sair do plástico. Mas eu vou tirar que eu sei que isso não é bom. Na sequência aqui, a gente tem A Noiva Fantasma, um dos livros da Dark Side que eu quero muito ler. Eu ainda não fiz a leitura, mas eu quero muito, que eu gosto muito dessa temática romântica e sombria. A Telogia da Minha Vida, a gente falta ali só o último Cordialmente Cruel da Maureen Johnson. O segundo é Escada Furtiva e o terceiro é Escrita na Parede. Mais um pouquinho aqui tem Trilly, que é A Desconstrução de Maraday. Na verdade, isso aqui é uma coisa meio sobrenatural com um pouquinho de ficção científica. A Evolução de Maraday e A Vingança de Maraday, que pra mim não é o melhor da série, não. A gente tem Em Queda, Você Não Está Sozinha, O Capricho das Estrelas, Estado de Alerta maravilhoso, Encruzilhada, que eu botei aqui porque ele tem uma pegada meio Trilly, mas ele também tem sobrenatural, paranormal, eu diria, esse é o termo certo. E a sequência que é uma duologia, né, fração de segundo. Em Águas Profundas, A Mulher que Corre com os Lobos, que ainda tá no plástico também. Aí aqui tem um livro da Trama Box, a trama que tá lançando, esse clube. E esse aqui é o Flores da Morte, a capa toda bonitona, adorei. Três, Mulheres Confiantes e Garotas em Chamas, Reconstruindo a Mélia, que eu tenho há anos na estante, eu não sei porque eu ainda tenho, mas é porque eu acho que eu tenho a fé de que eu vou ler. Quão Bela e Brutal é a Vida, aí aqui já tem Não Ficção, que é Desvendando o Universo, Minha História para Jovens Leitores, BTS e Reis do K-pop, fatos, né? Sem o que aprendemos na vida, e um outro livro do BTS, que é Ícones do K-pop. Gente, terminamos a nossa primeira coluna, e agora a gente vai lá para a segunda, começando e retornando para a fantasia. Bora lá. Começando minha prateleira aqui de cima de novo, de baixo aqui, a gente vai retomar as fantasias, e aí, né, gente, minha prateleira praticamente inteira é de boxe. Também não exagera, são quatro, mas vamos lá. Aqui no boxe dos Garotos Corvos, o primeiro é Os Garotos Corvos, o segundo é Ladrões de Sonhos, o terceiro é Lírio Azul Azulírio, que é o meu livro favorito da série. E o quarto é Rei Corvo, só que esse boxe, ele não veio só com esses quatro livros. Junto veio o conto Opala, que na verdade encerra a série, é um 4.5, né? Introduz para a trilogia do Ronan, que eu vou ler em sequência, que também já foi lançada aqui no Brasil, mas eu não tenho físico. Seguindo com o boxe do Castelo Animado, que o primeiro livro é o Castelo Animado, e eu acho essas edições lindíssimas. O segundo é o Castelo no Ar, e o terceiro é A Casa de Muitos Caminhos. A caixa por dentro é branca, mas por fora é lindíssima. O primeiro é o livro de Magistério, aqui desse boxe, é O Desafio de Ferro, que inclusive foi uma caboqueira que me deu e é belíssimo. O segundo é A Luva de Cobre, o terceiro é A Chave de Bronze, o quarto é A Máscara de Prata, e o quinto é A Torre de Ouro. Cassandra Clare e Holly Black arrasando demais nessa série, porque tá belíssima. Seguindo aqui, a gente tem a trilogia The Keeps of Deception, com o primeiro das Crônicas de Amor e Ódio, o segundo que é The Beauty of the Darkness. Eu ainda não li a trilogia e quem já leu, coloca aqui nos comentários o que vocês acham. E o terceiro que é The Horror of Betrayal. E aí, logo em seguida, a gente tem Dance of Thieves, que pra mim é tipo um spin-off, um prequel. Eu que não li esse universo ainda tô um pouco por fora, mas muita gente prefere até o Dance of Thieves. Mais um aqui, que é O Canto Mais Escurso da Floresta, da Holly Black, esse livro que eu tenho há muito tempo, das Crônicas de Spider-Rick. Ele só veio fazer sucesso mais recentemente, pós O Povos do Ar, já que todos eles compartilham aí o mesmo universo. Em seguida, Relógio das Estrelas, A Mariposa das Sombras, que eu amo demais. Foi uma das leituras mais marcantes do ano passado e é perfeita pra quem é fã de fantasia infantil juvenil. Dei uma ajeitadinha aqui. Agora, em seguida, vem Sombria e Solitária Maldição, Nascida do Fogo, Pássaro e Serpente, Trilogia Póvis do Ar, o primeiro é Príncipe Cruel, segundo Rei Perverso e o terceiro, A Rainha do Nada. Depois tem Marissa Meyer, Cossei Coração, e mais um pouquinho de Marissa Meyer. Nesse caso agora, com As Crônicas Lunares, o primeiro sendo Cinder, o segundo Scarlet, o terceiro Cress e o quarto, Winter. E por último, a gente tem aqui o box de Uma Dobra no Tempo, que foi lançado pela HarperCollins, que é inclusive belíssimo, né? O primeiro aqui tá inclusive bem no estilo do Castelo Animado, da Madeleine Langley. O primeiro é Uma Dobra no Tempo, os livros super fininhos e lindos demais. O segundo é Um Vento à Porta, terceiro, Um Planeta em Seu Giro Veloz, o quarto é Muitas Águas, e o quinto e o último é Um Tempo Aceitável. Aqui, a gente segue com o box da trilogia Princesa das Cinzas, que o primeiro é Princesa das Cinzas, o segundo é Dama da Névoa, e o terceiro, Rainha das Chamas. Em seguida, tem A Farsa de Dinevir, Lendários, The Sangue Cinzas, O Reino de Carne e Fogo, Nevernight, A Sombra do Corvo, A Guerra da Papoula, o primeiro livro da série Uma Roda no Tempo, né? O Olho do Mundo, Crave a Marca, da Veronica Roth, O primeiro da trilogia Calafrio, da Maxi Watter, o segundo é Espera, já nas novas edições. Me dá uma angústia esses livros diferentes, e o terceiro é O Sempre. Eu só li o primeiro, mas eu gostei muito e quero ler sequências. O próximo é Biblioteca da Meia Noite, do Matt Hague, Um Toque de Escuridão, Uma Bruxa no Tempo, A Vida Invisível de Ed LaRue, Nós Somos a Cidade, da N.K. Jameson, que eu tô apaixonada por ela desde que eu li A Lua de Sangue, e com certeza esse aqui vai entrar pra lista dos próximos. O Labirinto do Fauno, A Canção de Aquiles, Cinderela Está Morta, aí vem os livros da série A Mediadora. O primeiro é A Mediadora, A Terra das Sombras, o segundo é O Arcano 9, o terceiro é Reunião, o quarto é A Hora Mais Sombria, o quinto é Assombrado, o sexto é Crepúsculo, e o sétimo é Lembrança. Depois disso, vem alguns livros pequenos aqui, que eu boto no cantinho porque eu separo os livros por tamanho, gente. Eu não consigo misturar tamanho. E como eu já tenho esses livros maiores, eu acabei deixando aqui. E eu só não me desfiz dessa série porque ela é autografada. Aqui, Sombriosos da Libardugo, Sol e Tormenta, e Ruína e Ascensão. Por último, a gente vem aqui com Morra Por Mim, da M. Plan, que eu amo. Pena que não tem muito pra achar fácil e nem e-book. Eu acho que não tem e-book, gente. Se tiver, vocês comemorem. O segundo é Até Que Eu Morra, e o terceiro, Se Eu Morrer. Agora vamos descer aqui pra próxima prateleira, que é de Distopia. Começando aqui com a trilogia Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas, e A Esperança. Agora a trilogia Divergente com Divergente, Insurgente e Convergente. Seguindo Kira Kays, a gente tem A Seleção, A Elite e A Escolha. Tem A Reunião dos Contos da Seleção aqui nesse livrinho, e as sequências que nunca deveriam ter existido. A Herdeira, A Coroa, e aí um outro livro dela que é A Sereia. E aí, né, gente, de mal a pior, A Prometida e Traição. Agora a gente vai pra trilogia Legend, que eu não sei porquê, nunca teve adaptação, uma obra-prima dessa, Prodigy e Champion, que eu amo. Depois vem a Especulativa, né, gente? A Grande Margaret Atwood, com o Conto da Aya. E os Testamentos. Eu vi que saiu um box de luxo, mas é aquilo, né, gente? Pra quê? No caso, eu compraria se pudesse, se eu quisesse, na verdade. Aqui é a Sheeran J. Zoll, né, que é a Viúva de Ferro, que eu quero muito ler. A Ilha dos Dissidentes, A Retomada da União, que é o volume 3, peraí, deixa eu pegar o 2 aqui pra corrigir. A Ameaça Invisível, da Bárbara Moraes. Livro de Distopia Nacional, tá, gente? Tem aqui mais distopia, que é o Reiniciados, Fragmentada, que é uma trilogia, mas eu só tenho os dois. Aí, isso aqui é uma alta fantasia com ficção científica, eu deixei aqui, porque minha prateleira de fantasia tá bem apertadinha. E aí, o último Jogos Vorazes, que é nesse box de luxo que eu comprei recentemente. Primeiro aqui, Jogos Vorazes, com essa edição belíssima. O segundo, com a edição em chamas. E o terceiro, que é a esperança. Depois disso, vem uma revistinha, que diria, com a entrevista do décimo aniversário da Suzane Collis, acho que foi feita pelo David Levitan, por alguns outros autores também. E eu recomendo bastante a leitura, é muito legal. Seguindo aqui, a gente tem mais ficção científica, agora mais voltado pra sci-fi mesmo. O primeiro aqui, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. O segundo, A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada. Blake Crouch, Recursão, em Matéria Escura. Mais Fortes, mais Velozes e Mais Belos. Leopardo Negro, Lobo Vermelho, que eu acho essa capa belíssima, e ele é todo pink ao redor, muito linda. Cronos, Viajantes do Tempo, Limites do Tempo e Fragmentos do Tempo. Recomendo pra quem quer ler, tá com uma vibe e viagem no tempo. E aí o guia do definitivo do Mochileiro das Galáxias com a edição de volume único. Duna, belíssimo. Isaac Asimov, Os Gregos e Os Egípcios. Aí tem Sci-Fi Nacional, que é o O Primeiro Contato, do Pablo Zorzi. E o Quase Último A1, que é o Escritos para Atras Quassa, que é também nacional e ele também é sci-fi que você passa em outro planeta. As Cortes do Infinito, que eu tô louca pra ler. Garotas de Sorte, pelo que eu entendi, é fantasia com elementos de ficção especulativa também. Admirável Mundo Novo, Eu Roubou, Fahrenheit 451, Flores para Algernon, 1984. E aí, por último, tem o Boxe de Duna, edição de bolso. Tirei do boxe pra mostrar pra vocês. O Primeiro é Duna, o Segundo, Messias de Duna, Terceiro Filhos de Duna, Quarto, Imperador Deus de Duna, O Quinto, Herége de Duna, e o Sexto, que é o Herdeiro de Duna. Aqui eu tenho os livros deitados, porque quando fica esse espaço aqui, eles podem acabar tombando, sei lá, à noite, eu tô dormindo, e tomar um sushi. Então, por isso, eu deixo eles deitados assim, pra dar um apoio. E o primeiro que tem aqui em cima, Mil Beijos de Garoto, da Chilly Coley. O segundo é Meu Lugar é Sol. O terceiro, Aconteceu naquele Verão. Você ligou para o Sam. Tem aqui também a trilogia, da Jenny Han, né? O primeiro para todos os garotos que já amei. O segundo, Tempo Laradinho. E por último, Mentirosos, que tava aqui embaixo. Vou continuar seguindo aqui a sequência, com Darius o Grande, Não Está Nada Bem. Darius o Grande, Merece Coisa Melhor. Galateia, o conto, que na verdade, é uma releitura do conto de Galateia, né? Da Madeline Miller. Mas é uma fantasia. Eu deixei aqui, porque não tinha outro espaço. Desaparecidos, da Meg Cabot. Eu tenho só o primeiro volume, quando cai o raio. Eu morro de vontade de ler essa série. Noah Foch de Casa, Tartarugas, Até Lá Embaixo, Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, K-Pop Confidencial, Curva da Sama, Um Verão Inesquecível, Deixe a Neve Cair, A Culpa é das Estrelas, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, Aos Perdidos com o Amor, Cartas para Martin, Como Sobreviver à Realeza, Os Dois Morrem no Final, Antes que o Café Esfri, Sem Amor, Blackout, Dez Dates Surpresa, Daqui a Cinco Anos, Querido Edward, Shine, Da Jessica Jung, A Cinco Passos de Você, O Príncipe da Névoa, O Palácio da Meia-Noite, A Garota Mais Solitária do Universo. Seguindo aqui embaixo, a gente tem mais o YA, só que agora nesses livros um pouco maiores, né? O primeiro aqui é Aconteceu Naquele Verão, O Presente do Meu Grande Amor, Romance Real, Fat Chance, A Vez de Charlie Vega, Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, Toda Água do Mundo, Fique Entre Nós, A Estratégia do Charme, Eu Beijei Sarah Wheeler, Os Oito Disfarces de Otto, Ana e o Beijo Francês, Frank e o Amor, Uma Princesa em Tóquio, Amor Mentiras e Rock and Roll, Acorda Pra Vida Chloe Brown, Vivendo Nas Entrelinhas, Isla e o Final Feliz, O Sol Também é Uma Estrela, Extraordinário, All G.U., Fangirl, A Nexus, Sem Ar, O Legado de Chandler, Para Sempre Seu, O Diário de Uma Princesa Desastrada, Minha Simples Jane, Dumplin, E Vergonha da Britney e Sherry, Ele não é o YA, né? Ele é New Adult, mas é a minha prateleira de New Adult, A gente tá muito assim, Sem nenhum espaço, E eu acabei deixando aqui. Bem, Mexendo um pouquinho, Eu acabei reorganizando, E colocando esses aqui deitados também, Justamente pra dar uma alinhada. Eu gostei como é que ficou, Coloca aqui nos comentários, O que vocês acharam. Eu preferi justamente, Porque deu uma padronizada. Descendo agora, A gente tem a prateleira do fundo, Que vocês entenderam, O mesmo caso ali. Aqui eu botei thriller, Aqui tem um pouquinho de thriller, Com algumas coisas não ficção, E aqui uns livros extras, Bem pequenininhos, Gente, Que eu junto mesmo, Pra poder ficar um pouco mais bonito visualmente. Então, Vamos lá. O primeiro que tá aqui em cima, É Manual de Assassinato para Boas Garotas, Que eu amo demais, Sadie, Tem alguém na sua casa, Um de nós está mentindo, Dois similares, Jantar secreto, Dias perfeitos, Pequenos incêndios por toda parte, Inesquecível, O histórico infame de Frankie Laudal Banks, A Menina Submersa, Que a gente tem uma agenda do Intrínsecos, É de 2022, Que eu não usei, Porque eu tenho muita pena de usar, E eu já tinha um pleno, Então acabei não usando, Mas é uma dica maravilhosa, Usar o material do Intrínsecos, E guardar agora como uma relíquia do clube, A Louca dos Gatos, Que eu amo demais, É uma das minhas HQs favoritas da estante, O Impulso, O Sétimo Portão, Uma Mulher no Escuro, Deslembrança, E Fraude Legítima, Também da Autora de Mentirosos, Tem aqui no canto, O Lugares Fantásticos, Que também é um pleno literário, Só que esse aqui é o da Tag, Aí tem o Scrapbook, Do Neil Scamander, Que é de quando lançou o primeiro filme, De Animais Fantásticos, Seguindo aqui em cima, Tem alguns livrinhos de não ficção, A maioria deles, O primeiro aqui é do Vamos Juntas, O Guia da Sororidade para Todas, Que é um livro que eu li, Que é maravilhoso, Eu li há muito tempo, Ali no início da vida adulta, E foi ótimo, Cartas do Papai Noel, Que é um livro de Natal, Que eu li todo ano, Umas cartinhas, É um note do The Most Beautiful Moment Life, Do BTS, Porque pra quem não sabe, O BTS, Ele tem um universo narrativo, De ficção, Por baixo das músicas, E dos trabalhos deles, E na época eles lançaram, Uma história contando, Tudo que eles passaram, Só que na época eu não li inglês, Quer dizer, Eu não leio hoje ainda, Gente, Eu ainda estou no caminho, Para chegar lá, Mas eu comprei justamente, Porque um dia eu vou sentar, E ler isso aqui, Mas tem traduzido na internet também, Casa das Estrelas, Os Livros Cristãos, Do C.S. Lewis, O Primeiro é o Peso da Glória, Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, Flávia Kalina, Agora que sou Mãe, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, Como Escrever Diálogos, As Cinco Linguagens do Amor, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, A Arte é a Bíblia, A Arte Não Precisa de Justificativa, C.S. Lewis de Novo, A Abolição do Homem, Esse aqui é o Ansiedade 2, Autocontrole, Para você ver como está uma misturinha, Que não está tão organizado, Como Narrar uma História, K-pop Manual de Sobrevivência, E o Guia para Ser Você Mesma, Estilo Inspiração e Beleza. Finalmente a gente está começando aqui, O topo da última prateleira, Lembrando que aqui em cima, Não tem praticamente nada, E aqui gente, É fileira de nacionais, Então tudo que está aqui, É autonacional. Primeiro aqui, A Fada da Carolina Munhoz, A Aurora de Lótus, Céu Sem Estrelas, Velha Gata do Apartamento 34, Confidência de Uma Ex Popular, Feérica, Simplesmente Ana, De Repente Ana, Destinos Cruzados, 13 Segundos, Para Sempre Natal, Alegro e Hip Hop, Como Eu Imagino Você, Offline, Quatro Elementos, A Traição, Sou Fã e Agora, Reticências, Hater Número 1, Bad Reputation ou Encontro, Bad Reputation à Verdade, Por Toda a Eternidade, E Há Muitas Formas de Se Fazer Macarrão, E Outras Brutalidades, O Coração Atrás da Porta, Desencontro de Amor, Oráculo 1, Oráculo 2, O Veneno na Montanha, Será Que É Você, Coração Partido, Ladeira Abaixo, Quando a Noite Cai, No Mundo da Luna, Perdida, Encontrada, Destinado, Procura Seu Marido, Amor Sob Encomenda, E Mentira Perfeita, Aqui a gente tem a nossa prateleira de romance de época, descendo, Primeiro aqui é a Paola Alexandra, Livre para Recomeçar, Volte Para Mim, Os Segredos Que Guardamos, Aí vem a série Bridgerton, O Duque Eu, O Visconde Que Me Amava, O Perfeito Cavaleiro, Os Segredos de Collie Bridgerton, Para Sir Felipe Com Amor, O Conde Enfeitiçado, Um Beijo Inesquecível, E A Caminho do Altar, Falta só o último do Feliz Para Sempre, Mas em breve vem aí, E aí os Bridgerton Amor de Família, Que eu amo demais, Aí aqui vem Babia Sete de novo, Só que como é romance de época, Eu junto tudo aqui, Lágrimas de Amor e Café, Os Leões da Cecília, O Duque Que Eu Conquistei, Mostrando pra vocês o Boxe dos Príncipes, Aí agora o primeiro, Que é o Príncipe Corvo, O Príncipe Leopardo, E o Príncipe Serpente, Depois disso tem A Traição do Duque, Que é um livro da Sarah Maclean, Que chegou recentemente, Contumelho Nacional Maravilhoso, Que é a trilogia da Sarah Maclean, Que eu recebi os livros, Primeiro é Cilada para o Marquês, O segundo é Amor para Escocês, E o terceiro é Perigo para o Inglês, Tem essa decoração aqui do Ká, Que foi em algum aniversário meu, Que a minha mãe me deu, Me comprou, Acho que botou na minha mesa do aniversário, E ficou pra sempre aqui, Tem também a minha edição exclusiva de O Roubo, Da Paula Alexandra, Que foi financiamento coletivo dela, E um boxezinho dos clássicos da literatura da TAG, Aí eu separei aqui, O primeiro é O Machado de Assis, O segundo é Amor e Amizade, Da Jenny Austin, E o terceiro é Sonho de Uma Noite de Verão, Do William Shakespeare, Todos eles tem texto, Acho que mais resumido, Não sei, Mas eles são bem confortáveis de ler, Mas aqui embaixo, A gente tem romance adulto, Só que ele é mais pegado para o drama, Do que necessariamente uma coisa mais, É de romance assim, É mais focado no melodrama, Né gente? O primeiro eu trouxe aqui, Lições Inesperadas sobre o amor, Aqui também tem uma mistura de Ticlite, Teto para Dois, Tudo Aquilo que Nos Separa, O Clube PS Eu Te Amo, Sete Dias Juntos, As Três Partes de Gracie, Sardas, Clube do Livro dos Homens, Quando Te Vejo, Um Dia em Dezembro, Isso é muito lindo, Como Eu Era Antes de Você, Procurando Jane, Cidade das Garotas, O Mapa Que Me Leva Até Você, Margot Metz Arruma Sua Vida, Melancia da Marianne Keys, Um Lugar Bem Longe Daqui, Não É Errado Ser Feliz, Tempo de Reacender Estrelas, A Troca, Agora que eu vi que o teto está mais para lá, Mas tudo bem, Os Sete Maridos de Evelyn e Hugo, Antes que me perguntem, Isso aqui é uma Jacti que eu comprei no site de FEM, Mas não tem para comprar o livro assim, É uma Jacti mesmo, Da edição normal, Malibu Renasce, Para Sempre Interrompido, Depois do Sim, Amores Verdadeiros, Daisy Jones and the Six, Quarto, Tudo e Todas as Coisas, Antes Que Eu Vá, O Ódio Que Você Semeia, Contato de Emergência, Por Lugares Incríveis, Segredos de Família, A Amiga Genial, E por último aqui, O Que Dizem as Estrelas. Descendo mais um pouquinho, Agora a gente tem uma prateleira inteira de clássicos, O primeiro aqui é Os Miseráveis, O segundo é Conde de Monte Cristo, Terceiro é Cem Anos de Solidão, O quarto é 1984, O Diário é Jenny Frank, O Jardim Secreto, Aqui tem um boxe do Arsene Lupin, O primeiro é Ladrão de Casaca, O segundo é Arsene Lupin contra Sherlock Holmes, né, Sherlock Holmes, na verdade, E o terceiro é Arsene Lupin, As Oito Pancadas do Relógio. A gente tem N de Green Gabbles, N de Avon Leia, E N da Ilha, Inclusive eu fiquei muito triste que a Gutenberg Parou de me enviar, Autêntica parou de me enviar esses clássicos, Mas eu estava colecionando pra fazer leitura, Mas enfim, paciência, né, faz parte. O Sol é para Todos, O Beco das Ilusões Perdidas, Jenny Eyre, Orgulho e Preconceito, Emma, Razão e Sensibilidade, Persuasão, O Morro dos Ventos Uivantes, Mulherzinhas, Fantastas, O Monte Sofia, Eu sei que não é clássico, gente, Mas em algum momento vai virar, A Insustentável Leveza do Ser, Um Conto de Natal, Terror Depois da Ceia, E uma Pergunta por Dia, Que eu acho que eu já abandonei, Não consigo mais preencher, né, gente, TDAH não é uma coisa que faz a gente aqui continuar. Aqui a gente tem o IA e alguns livros aleatórios. Vou começar aqui, Aqui é a minha caixinha do Intrínsecos, Onde tem todos os postais, E aí eu vou começar a mostrar os livros aqui pra vocês, O primeiro é do Neil Gaiman, Arte Importa, Eu acho muito importante ler sobre criatividade, Então eu acabo lendo bastante sobre isso. Tem o boxe da Jenny Han, Esse aqui é o trilogia Verão, O primeiro livro é O Verão Que Mudou Minha Vida, O segundo é Sim Você Não É Verão, E o terceiro é Sempre Teremos o Verão. O próximo é Jogos de Herança, A Lista da Sorte, Esse aqui é um plannerzinho de 2022, Vozes Plurais, Que eu também não usei, gente, Eu guardo na coleção mesmo. O Cara dos Meus Sonhos Eu Quase, Esse aqui eu tô louca pra ler, Férias em Taipei, Também tô louca pra ler, E um salto pro Arua Mo Daiane Simões, Que também tô louca pra ler. Seguindo aqui a gente tem mais romance, Ela Fica Com Uma Garota, O Outro Lado de Tudo Isso, Regras para Ser Uma Boa Garota, Família de Mentirosos, Que agora eu reparei que eu preciso juntar com mentirosos, Mas eu vou deixar aqui por enquanto. A Jogada do Amor, E aí a trilogia da Ginny Evans Wilt, Sobre os amores lá. O primeiro é Amor e Gelato, O segundo é Amor e Sorte, O terceiro é Amor e Azeitonas. Seguindo mais pra cá, Eu tenho a minha coleção de Alice, Eu comprei esse livro, Acho que foi ano passado, né, Pra Spinger Read, Esse aqui é uma versão infantil da Darkseid, Aqui tem As Aventuras de Alice pela Zaha, Aqui eu tenho quatro edições da Darkseid, Essa aqui é Através do Espelho, E essa é Através do Espelho, Só que essa versão aqui é a limitada. Enquanto a outra é a Classic Edition, Alice nos País das Maravilhas na edição limitada, E aqui Alice no País das Maravilhas na Classic Edition. Eu tinha lido a caixinha, Mas essa aqui é uma edição da Mojo, E esse aqui é o Através do Espelho, E no País das Maravilhas. Depois tem Faith, Da Julia Murphy, E Caitlyn Waitin, Da Becky Avertali. Tô mostrando aqui pra vocês, Em primeira mão, Esse box de Diário da Princesa, Da Meg Cabot, Que saiu pela galera recorde. E assim, eu tô sem palavras até agora. O primeiro é o Diário da Princesa, Mais a Princesa sobre o Zolofote. Cada livro tem dois, E é fantástico a edição. O próximo é a Princesa Apaixonada, Mais a Princesa Espera. A Princesa de Rosa Choque, Mais a Princesa em Treinamento. A Princesa na Balada, Mais a Princesa no Limite. Princesa Mia, Mais Princesa para Sempre. E por último, Tem só o Casamento da Princesa, Já que acabou se tornando um lançamento depois. E gente, esse box, É a coisa mais linda. Olha isso. É muito perfeito. Aqui, imagina, finalmente eles, Os New Adult. Vou começar aqui com as Batidas Perdidas, Que eu amo demais, Da Bianca Briones. As Batidas Perdidas do Coração. O Desapego Rebelde do Coração. Eu acho que tá invertido, Mas tudo bem. O Descompasso Infinito do Coração. Arrume aqui a série de quatro elementos. O primeiro é o ar que ele respira. A Chama Dentro de Nós. O Silêncio das Águas. Eu não tenho o último, Mas já pulo aqui pra Sr. Daniels. Um Amor Desastroso. Beleza Perdida. Proibido. Dois Pesos, Duas Medidas. Doce Queda. Mar da Tranquilidade. O Problema do Para Sempre. Você Me Ganhou no Olá. Acho que é um adeus. Uma Segunda Chance da Colin Hoover. A partir de agora, tudo. Colin Hoover. Métrica. Pausa. Verity. Laila. Até o Verão Terminar. O Lado Feio do Amor. Talvez Agora. Nunca Jamais. Nunca Jamais Parte 2. Nunca Jamais Parte 3. Em Busca de Cinderela. Aqui eu botei meio que por cor. Não sei se vocês vão conseguir reparar. E agora aqui tá as lombadas claras. É assim que acaba. Talvez um dia. Tarde demais. Todas as suas imperfeições. Novembro 9. As Mil Partes do Meu Coração. Se Não Fosse Você. Confesse. Sem Esperança. E Um Caso Perdido. Que foi meu livro favorito por muito tempo. Bem, gente. Finalmente chegamos à nossa última prateleira. Glória a Deus. É sempre uma alegria chegar no finalzinho. Aqui tá basicamente um pouquinho de romance. Com um pouquinho de mistério que eu trouxe. E você vai entender. Aqui começa com Sorrisos Quebrados. Da Sofia Silva. E tem a trilogia Olho por Olho. Que é uma coisa meio Pretty Little Liars. Que eu acho que um dia eu ainda vou ler. Porque ainda tá aqui. Olho por Olho. Dente por Dente. E Fogo contra Fogo. Isso aqui, gente. É uma trilogia que a Jenny Han escreveu muito antes do sucesso. De Para Todos os Garotos que Já Amem. Aqui tem Zafon também. Eu sei que não é um romance, dizendo assim, de passagem. Mas é onde eu coloquei. É onde coube. Aqui tem dois livros pequenininhos em cima. A Vida é o que você faz dela. E a minha edição de luxo. Luxo não. Vai de bolso, pocket, judo, que eu. Aqui é a minha série, assim. Que um dia eu vou maratonar. Tive tanta dificuldade pra achar esses livros, gente. Pra você não ter ideia. Vamos lá. O primeiro é Sociedade Secreta, Rosa e Túmulo. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram e adoram a série. O segundo é Sob a Rosa. O terceiro é Ritos da Primavera. E o último é Escolhas de Formatura. Ele tem uma pegada meio Sociedade Secreta, com suspense e muito romance. E aqui, por último, é, gente. Aquilo que sobra. É a sobra. Aqui tem umas agendas minhas das menininhas. Que é tipo um dossiê. Eu narrei dia a dia durante esses anos 2006 e 2007. Tem aqui dois livros pequenininhos do Projeto do Contário Criar, do GF. O primeiro deles é Antes do Agora, da Glace Couto, que eu já li e amei. E o Paracá do Infinito, do Vitor, que eu ainda não li. Que tem uma bíblia branca aqui. Eu não gosto de bíblias brancas, elas mancham muito. E eu nunca uso, então, né? Aqui também tem uma bíblia ilustrada para crianças, que é da minha infância. Então, eu guardo de recordação. E, por último, a minha enciclopédia do BTS. Na verdade, isso aqui é um livro que traz a coleção ali, a exposição que teve lá em Seul. Eles trazem tudo nessa obra. É a única coisa que sobrou do BTS, porque pra quem não sabe, eu tinha a coleção inteira. E eu vendi tudo. E eu só fiquei com esse aqui especificamente, que eu quase não vejo, mas ele tá sempre aqui. Bem, amores, é esse o Bookshelf Tour, acabando agora. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero muito que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Não se esquece de utilizar os links do Kabuki TV, da Amos, o Submarino e Americanos, que estão no link da descrição, pra apoiar o canal. E não se esquece de dar joinha pra ajudar e apoiar o conteúdo do Kabuki TV. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!